Mas agora, agora é a vez de prêmios ao vivo pra você que conhece tudo de música e que sabe tudo o que tá rolando nas paradas nacionais e internacionais. Tá chegando o nosso som pop, parece que já tem gente na linha, não é isso? Alô, quem fala? Oi, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É Joana Dark. Ô, Joana Dark, é você, querida? Eu! Que legal! Eu assisto vocês aí todos os dias. É, eu tô sabendo, também nas redes sociais tá sempre lá Joana Dark. Obrigado, viu, Joana Dark? De nada, é um prazer. Vamos ganhar todos os prêmios aqui com a gente? Ah, eu quero ganhar todos. O primeiro é o Eduardo Costa. Eduardo Costa, você quer Eduardo Costa? Eu quero. Então, vamos fazer o seguinte, a última resposta seria o convite pro show do Vitor e Léo. Mas como você quer do Eduardo Costa, se você acertar todas as respostas, leva os prêmios da clube, mais o convite pro Eduardo Costa. Meu sonho. Ai, 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 ai. Vamos realizar o seu sonho aqui. Ai, eu tô tremendo. Mas para realizar o seu sonho, você precisa mostrar que sabe tudo de música. Agora tem o som pop e a participação da Joana Dark. Roda. É hora de testar os seus conhecimentos. Gostava tanto de você, ou Descobridor dos Sete Bares? Descobridor dos Sete Bares. Descobridor dos Sete Bares? Pagode. Tudo nobre, Tiaguinho ou Belo? Belo. Belo. Filme. Tema do filme, Cidade dos Anjos ou do filme Avatar? A Cidade dos Anjos. Cidade dos Anjos. Nacional. Não fui eu ou um ser amor? Não fui eu. Um ser amor. Sertanejo. Bruna e Marrone ou Victor e Léo? Victor e Léo. Victor e Léo. Som Pop Clube. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que você errou a última. Eu não acredito. Não acredito. Por favor. Não acredito. Não acredito. Como é que você deixou escapar aquela, Joana Dark? Não acredito. Eu não acredito. Por favor. Você vai pra fogueira desse jeito. Ó, você leva pra casa, você deu holiday, camiseta, clube, garrafinha, clube mais clubinho. O convite não saiu ainda, mas o seu nome tá inscrito. Até amanhã a gente vai distribuir mais convites, tá bom, querida? Tá bom, obrigada. Manda o seu beijo aí. Manda o seu beijo, não fique triste, você ainda vai ganhar. Manda o seu alô aí, o seu abraço pra sua galera. Eu quero mandar um abraço pra minha amiga Neide, pra minha amiga Silvana Sérgio e pra todo mundo aí da clube. Tá certo, então a gente agradece muito o beijão, tá? Beleza, tchau. Que vacilo, Joana Daqui, que vacilo, que...